Cê tá doido aí ó, Invertinho ó, inimigo das falsas amizades, careta Invertinho Atravestinho, e o Itapema como é que tá o nível? Tu é doido velho, tava tudo, tudo bonzinho até aqui né Tinha pegado nada de fila ainda, Floripa tava começando a dar uma tranquilinha, mas passei ainda Agora nesse Itapema do cão aqui ó, cê tá doido É pra acabar, mas vai parte Ai, já avisei o cara ó, peguei tudo parado aqui Eu não sei se eu vou conseguir fazer nas 12 horinhas que eu falei que conseguia Vou parar lá no Rodinejo ainda pra abastecer bem rapidão, comer um salgadinho a pau por hora E dali né Tinha que tá aí em cima da serra até umas 8 horas da noite, 8, 9 horas da noite, tava boa Libera Ei jovem, libera-se não, vou queimar a feira, cê tá doido? O cara lá do Caixara mandou mensagem antes de eu sair da roça Mas tenta fazer o horário pra nós aí, eu soube que tu é bom de horário, ele falou Eu falei, oi, quem que tu falou que tá mentindo? Oi, 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 que lá te fazer? Só tem que ser maior que o meu, senão eu não me contento Nossa senhora, olha, uma hora desce o celular do quadrão Tá dando pulo em cima da trama Rapidando o rastreador, meu Deus, e olha que parada que vai dar Então meus amigos, temos aqui, contorno de Curitiba, 10h30 exatamente agora Peguei uma hora e meia de fila lá no Itapema lá por causa dos guardas que estavam atacando Daí deu uma fila do caramba E olha, deu uns 15km de fila pra mais Aí tudo parado assim, andando bem, jogazinho, a gente para, a gente para Aí depois parei no dezinho, perdi mais uma meia hora eu acho que pra abastecer Tinha que abastecer, eu não sei porque eu não abasteci na Araranguá Mas eu saí da Araranguá abafado mesmo Se tivesse abastecido lá Se eu tivesse abastecido bem Araranguá, eu ia pegar a Floripa trancada também Daí ia sair a Floripa e Itapema Daí assim foi só a Itapema Tá bom Agora daqui para o São Paulo, acho que vai dar Não sei, acho que eu consigo fazer umas seis horinhas Vamos ver se eu consigo Fazendo umas seis horinhas daqui para São Paulo Eu vou chegar às quatro horas da manhã Se eu der quanto eu fico fazendo umas seis horas daqui para lá Vai dar boa Vamos ver, né Se não ficar uns pés de peraí que assim atrapalhando o cara Tá bom O cara perdeu o embalo Porque o que me mata nesse caminhão é o embalo É o embalado Que tá me matando O cara falou que vai parar para levar meu cara lá de mexe só com o ovo Para ver se ele descobre o que é esse defeito Porque ele não embala, ele não embala Depois que ele embala ainda ele vai, né Em 90 por hora, só que daí chega nos topzinhos assim Ele cai bastante, é o torque dele Não dá de entender o que é Ainda vai dar boa se eu estiver chegando até umas quatro horas da manhã Ela acabou Ainda vai dar treze horas aí Chegando quatro horas lá Vou sair de lá três horas da tarde do Araraguacite E ia dar para fazer umas onze horinhas Se eu não perdesse as duas horas ali que eu perdi Que era o que eu fazia no VM Vermelho Onze horas, onze horas e meia Do Araraguá Mas tá bom Vamos dar Falei que eu não conseguia fazer, né Não vou parar para nada Parei só para abastecer ele mesmo Tudo certo Vamos dar, né Tomara que não tenha acidente por causa dessa chuva, né Mas esse sinal daí, eu lasco tudo Eita, dois Essas caixinhas de encaixar é por causa disso Agora que deu, né Agora que deu, né Vamos lá, moça Tu é louco Tá Tá Foda dessas caixinhas de encaixar isso, ó Que elas desencaixam tudo, cara Aqui na frente ficou certinho Ali atrás onde Onde não Onde pula muito, né Pula muito e Perdi a bochechinha Nascão Comprar uma bochechinha Ela pula muito por causa de E daí ela Ela é de encaixar Aí o troço Descomplica Cê tá doido Aí a oito e cinco Oito e quinze Paz Paz oito E o carro tá vazio Já faz uma hora Sete e meia Deixa eu ver Não, sete horas Eu acho que era Tá vazio É bom, né O cara chegar assim Olha E eles reconhecer A loucuragem que o cara fez Meu Deus Além de ter quebrado Nas caixinhas Mas ali eu não tive culpa Porque aquelas caixinhas ali Ele já tá ligadão Ele falou que no outro Não chegou Mas O outro voo Não foi tão turbulente Igual o meu foi Então E elas são Rúne que elas são De encaixar ali Eu queria ter mostrado Pra vocês Mas a outra hora Eu quero mostrar Tipo Os quatro cantos dela É de encaixar Tipo O cara desmonta ela Ela fica de uma finurinha Assim ó Ela fica do mesmo Tamanho da caixa Só que ela fica de uma finurinha Assim A caixa Ela desmonta Ela dobra As duas partinhas Lateral pra dentro E as outras Fazendo cinco por cima Fica tipo Um pedacinho de madeira Aí Geralmente Quando a caixa É muito Muito Digamos assim Fica Quando as pilhas Ficam muito frouxas Foi Foi o que aconteceu Ali eu acho Tipo Quando eu carregar Ali O baú é maior Coisarada As pilhas Ficam mais folgadinhas Aí nas curvas Elas vão pra um lado Vão pro outro No buraco Daí elas vão Na curva Num buraco Daí ela sobe Já encaixa Desencaixa Errada Daí já desencaixa Porque se forçar Ali o encaixezinho dela Ela abre Daí onde acontece Descargada Mas ele já tava Ligadão Não sei O que poderia acontecer Ainda mais Na carreira Que eu vim Não é que eu vim na carreira Eu vim de 95 Diretão Aí daí É cabeceira de ponte É sulavanco Buraco Às vezes A gente não dá conta De desviar tudo Então Isso era Isso era Certo Que ia acontecer Mas Tá bom Importante Que Tô com o carro vazio O frete tá na bolsa Vou lá pro Ceasa Lá pra tomar um cafezão Lá bem de boa Acho que vou almoçar lá também Pra depois ir lá pro Guarulhos Carregar Vou carregar lá no Guarulhos Isso é uma pena